Vereador Edmar Rodrigues, o senhor no pronunciamento estava falando sobre a questão da quarta básica do IPTU, né? O que alterou com relação ao ano passado? Olha, a dificuldade hoje para a pessoa que queria quarta básica é ter uma dificuldade no ano passado no recadestamento. Eu já me preocupava muito com isso e as pessoas não teriam condição de todos ir lá da prefeitura fazer o recadestamento. E esse ano seria, mandaria um valor normal. E agora, o que acontece nesse ano? Esse ano eles tiveram uma dificuldade maior, que as pessoas que estão desempregadas têm que seguir no cartão litoral, reconhecer a firma para depois se apresentar no recadestamento pedindo a questão da quarta básica. E também a pessoa que está desempregada ou a mulher que não trabalha, que ela é dona de casa, para fazer uma carta, uma declaração que as pessoas que estão desempregadas, que trabalham em casa, em salão de casa, ela também tem protocolado, ela tem que ir no cartão litoral, fazer, reconhecer a firma, mas depois pedir a conta básica. Então isso está dificultando para aquela pessoa que tem o direito, que a pessoa que já é pobre, que a gente não pode pagar nem a conta básica, tem que pagar quase 10 reais para fazer o recadestamento de firma. Então isso está dificultando essas pessoas que já tem o direito adquirido, que ganhe, que a lei fala, ganhe até dois salários, três familiares, tem um só imóvel, tem até 150 metros de área construída. Então está tentando tirar o direito dessas pessoas que já é adquirido esse direito. Então nós não vamos aceitar isso. Pediu um bom presidente dessa casa onde eu cabole, para que eu possa convidar as pessoas responsáveis pelo que eu tenho com a minha dessa casa, para nos explicar melhor, para que nós possamos discutir essas questões que foram mudadas agora. Tem outras questões também que nós temos que discutir, porque também está dificultando também, e nós queremos que eles venham a essa casa, no máximo até a semana que vem, que as pessoas estão preocupadas, elas querem ter o seu direito de ir, querem pagar a conta básica, mas está tendo essa dificuldade e nós mantendo a informação adequada que possamos passar para essas pessoas que têm o direito da conta básica. Então eu espero que o presidente dessa casa o mais rápido possível convida essas pessoas do direito, responsável pela conta básica, a minha nossa casa. Vereador, o senhor falou cartório, cartório é que nem falava? Cartório registro. Cartório registro de imóveis, né? Ok.